Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como ativar a função crédito no PicPay. Se você tem um cartão de débito do PicPay e quer ativar o cartão de crédito aqui, eu vou estar mostrando para vocês passo a passo como você vai conseguir solicitar o cartão de crédito do PicPay para poder parcelar suas compras aí. Então é muito simples o passo a passo que eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês. É só você assistir o vídeo com muita atenção que você vai conseguir ativar o cartão de crédito do PicPay que eu vou estar mostrando aqui para vocês duas opções. O cartão de crédito do PicPay libera duas opções de cartão de crédito. Então você precisa entender tudo passo a passo. A primeira é a opção legal, a segunda não é tão legal assim. Então você precisa saber qual cartão de crédito você está solicitando. Então assista esse vídeo com muita atenção. Bom pessoal, sem mais enrolação, estou aqui na tela inicial do aplicativo do PicPay para não tomar o tempo de vocês. E agora eu vou mostrar para vocês como ativar a função crédito, como conseguir o cartão de crédito do PicPay. Primeiramente galera, vocês vão clicar aqui nessa opção cartão. Fica aqui abaixo porque o aplicativo do PicPay teve uma atualização aí. E agora ele está aparecendo aqui abaixo a opção cartão. É nessa opção que você vai clicar aqui galera, vai aparecer o cartão de débito de vocês. O cartão físico, né? Aqui ele aparece. Aqui o meu está bloqueado. Chegou, não desbloqueei ainda. Mas mesmo assim tem como a gente saber se tem cartão de crédito disponível ou não. Lembrando, a função crédito do PicPay galera, vai passar por análise. E nem todo mundo vai ser aprovado, tá pessoal? Então já saiba disso aí, beleza? Então aqui vai aparecer o cartão, o número do cartão de vocês, o nome de vocês, as informações de vocês aí. Arrastando aqui galera, vocês vão perceber aqui que tem opção novo, cartão de crédito. Se essa opção está aparecendo para você aí, é que provavelmente tem um cartão de crédito do PicPay disponível para vocês. Olha só, você vai clicar nessa opção cartão de crédito. E aqui pessoal, já vai aparecer aqui o dia do vencimento da fatura, tá? Aqui se eu escolher aqui, pessoal, já vai liberar o cartão de crédito. Eu vou clicar em continuar. Vai pedir algumas informações. É só você ler com atenção. Porque aqui galera, olha só. Ativar a função crédito. Escolha o dia do vencimento da sua fatura. Você vai escolher o dia do vencimento da sua fatura. Só que você precisa saber o seguinte. Como eu falei para vocês no começo do vídeo. Tem duas opções de cartão de crédito do PicPay. Você precisa saber se realmente vai valer a pena para você. O que vai estar liberando para você. Olha só. Na hora que você vir para cá, você não clica pessoal. Não clica. Não escolhe aí a data do vencimento, tá? Você clica na setinha na parte de cima para voltar, tá? Na setinha do lado esquerdo na parte de cima aí galera. Clicou na setinha. Ele vai aparecer um banner aqui. Olha só. PicPay Card Gold. Aproveite o cartão de crédito zero anuidade que facilita a sua vida. E aqui pessoal, apareceu para mim aqui. R$ 200,00 limite pré-aprovado para mim. Isso aqui vai de cliente para cliente. Pode ser que para você tenha mais. Pode ser que para você tenha menos, tá? Anuidade é gratuita. E logo abaixo aqui vem escrito também. Ativar o PicPay Card Gold. Pessoal, o PicPay ele tem duas opções de cartão de crédito. Essa aqui é o legal, tá? Essa aqui se aprovar o limite PicPay Card, tá? Aí sim pessoal. Se aparecer essa mensagem aqui em cima, ó. PicPay Card Gold é uma boa. Agora eu vou para o site oficial para estar mostrando uma informação muito importante para você. Bom pessoal, eu estou aqui no site oficial para mostrar para vocês tudo por completo, tá? Então se você vai solicitar o cartão de crédito do PicPay, você precisa saber dessas informações aqui. Galera, eu estou no site oficial e vou arrastar aqui, pessoal, lá para baixo. Eu quero mostrar para vocês que tem duas opções de cartão de crédito. Aqui, pessoal, ó. O limite pré-aprovado e o limite garantido. Olha só. O limite pré-aprovado. Seu histórico bancário e seu relacionamento com o PicPay pode liberar um limite pré-aprovado de crédito. Ou seja, pode liberar um limite de cartão de crédito para vocês. Aquilo que eu mostrei para vocês lá, liberou R$200,00 para mim. É aquele lá que é o cartão de crédito, tá? Agora, esse aqui, pessoal, o limite garantido. Você vai ler aqui, olha só. Analises. Análises são feitas constantemente. E caso você não tenha ainda um limite pré-aprovado, você pode contar com o limite garantido. Você pode contar com o limite garantido. Presta atenção. Onde o valor que você tem investido na conta que rende no PicPay ou no cofrinho do seu cartão PicPay Card Gold se transforma em limite de crédito para você usar. Então, essa opção limite garantido, pessoal, não é o cartão de crédito. Eles falam aqui que é cartão de crédito, mas é basicamente você tem que ter dinheiro investido lá no PicPay e esse dinheiro ali, ele gera ali como crédito para vocês. Eu não acho essa opção legal, tá? Eu não acho essa opção boa. A opção que tem que aparecer é isso aqui, olha. Limite pré-aprovado. E, Francisco, tem como eu saber isso antes? Tem. É só você vir no site oficial, tá, galera? Você pode colocar no Google aí, ó, site oficial, cartão de crédito PicPay. Então, você escreve cartão de crédito PicPay que vai aparecer. Você vai arrastar aqui para o finalzão, ó. Tem a tela toda, você arrasta aqui para o finalzão. E aqui, galera, vocês vão procurar pela opção para você colocar os dados de vocês, ó. Peça o seu cartão. Vou colocar aqui e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, eu coloquei os meus dados, galera. Clica aí em continuar e olha só o que apareceu, ó. Você tem um PicPay Card Gold pré-aprovado. Então, é esse daqui que tem que aparecer para vocês aí, tá? Se não aparecer isso aqui para você é porque o cartão de crédito não está disponível. Ele só está disponível aqui lá o limite garantido. Olha só. Então, esse daqui, ó. Tem as informações, era anuidade. Clica aí em continuar e faça a solicitação do cartão de crédito. Mas, pelo próprio aplicativo lá, aquele procedimento que eu mostrei para vocês, tem como você fazer também. Então, como eu falei para vocês, ó, galera. Aqui, ó, tem o limite pré-aprovado e o limite garantido. Se você ver aqui, ó. Apareceu aqui, galera, ó. Você tem um PicPay Card pré-aprovado. Agora, se aparecer, você tem um PicPay Card Gold com limite garantido. Aí, você tem que ter dinheiro investido no PicPay. E esse dinheiro, ele vai ser meio que uma garantia. O seu próprio dinheiro vai se transformar em crédito. Então, é um cartão de crédito, né, pessoal. O que vocês querem é o limite para estar passando aí, está utilizando e está parcelando a compra de vocês e não precisar mexer no dinheiro de vocês aí, certo? Então, é dessa forma que você consegue saber se está aprovado ou não, tá? Depois, você colocou aqui. Se está aqui, ó, pré-aprovado, galera. Você pode fazer pelo site ou clicar em continuar. Ou você pode fazer pelo aplicativo, como eu mostrei para vocês lá. Clicar em cartão. Vai aparecer a data lá para vocês. Você clica na setinha para voltar, ver se está o cartão de crédito ali, qual cartão de crédito está disponível para você. Se é o pré-aprovado ou se é o limite garantido. Se for o pré-aprovado, você clica em ativar, escolha o dia do vencimento da fatura. Clica em continuar e ativa o seu cartão de crédito do PicPay, ok? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho de notificação. Porque dessa forma, você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo.